O preço dos remédios vendidos no país pode aumentar até 4,33% a partir desta segunda-feira. O valor definido pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos ficou acima da inflação de 2018, que fechou o ano em 3,75%. De acordo com o Ministério da Saúde, o percentual é o teto permitido de reajuste. Cada empresa pode decidir se vai aplicar o índice total ou menor. Os valores valem para os medicamentos vendidos com receita. Ainda segundo a pasta, o cálculo é feito com base em fatores como a inflação dos últimos 12 meses, o IPCA, a produtividade das indústrias de remédio, o câmbio e a tarifa de energia elétrica e a concorrência de mercado. A Câmara da Regulação do Mercado de Medicamentos publica todo mês no site da Anvisa a lista com os preços de medicamentos já com os valores do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços, que é definido pelos estados. As empresas que descumprirem os preços máximos permitidos ou aplicarem um reajuste maior do que o estabelecido podem pagar multa que varia de... As informações são da Agência Brasil.